Eu vou cair naqueles dois galpão lá. Olha lá. Que bonito. Um trio descendo com a gente. O estádio vai lutear um pouco mais em cima na montanha. Tá. Droga, tem um cara que desceu comigo. Ô, eu vou pegar, só vou lutear aqui. Cara, é minha mulher, mano. É foda. Tá fazendo jump ela. Por favor. Ó, tirotei já. Tô ligado. Não me retirou aí, querida. Tô tranquilão. Tô de boa. Você não vai acreditar que eu vim aqui e não achei nada. Vou acreditar sim, mano. Deixa eu te falar. O cara matando pra caralho e eu sem arma aí. Eu tô no risco iminente aqui, meu querido. Por gentilmente, tô aqui de médica. Porra, eu tenho 35 balas, mano. Tem colete 3 aqui pra quem vier aqui. Capivara morreu com murro. Tem um carro aqui comigo e eu tô desarmado. Ah, onde você tá, mano? Olha. Ponto 3. Calma. Eita, porra! Chegou mais gente aqui. O cara vazou, mano. O cara falou. Tá de rasque, parceiro. Cara, eu tô sem bala. Tanta bala que eu dei nesses caras. Capivara já morreu? Já, mano. Meu Deus, eu tô com duas armas aqui que não tem necessidade nenhuma. Eu vou morrer. Eu tô no bando pra caralho. Estádio, um cara passou por aqui. Porra, fui ralfado, tive que pegar o colete. Mas tem um colete ali ainda. Mais zobeiros. Cara, eu preciso do carregador estendido que tinha em algum lugar por aqui. Caralho, velho. Essa eu vou ter que gravar, mano. Eu tô no bando pra caralho. Eu tô no bando pra caralho. Tô no bando pra caralho. Eu tô no bando pra caralho. Obrigado.